Como é que eu te deixei sair? Não vivo sem você aqui Por que não atende esse celular? Eu sei que isso é loucura Se a doença virou cura Então por que não vem me curar? Cê diz que eu errei Cega eu fiquei Essa nunca foi minha intenção Se exagerei Foi porque te amei De corpo, alma e coração Mas posso até mudar com você O que você quiser Tô pro que der e brilhar Mas posso até mudar com você Até adivinhar Como você quer me amar Desculpa se eu te assustei Mas eu não vou te perder Perdão se eu te fiz chorar Jorei pra você ficar Eu fiz tudo sem pensar, sem querer te machucar Até quando vou me desculpar? Estava fora de mim, cê sabe que eu não sou assim Quando você vai me perdoar? Cê diz que eu errei, cega eu fiquei Essa nunca foi minha intenção Se exagerei, foi porque te amei De corpo, alma e coração Mas posso até mudar por você O que você quiser, do pro que derivinhar Mas posso até mudar por você Até adivinhar como você quer me amar Desculpa se eu te assustei, mas eu não vou te perder Então se eu te fiz chorar, chorei pra você ficar Mas posso até mudar por você Até adivinhar como você quer me amar Desculpa se eu te assustei, mas eu não vou te perder Perdão se eu te fiz chorar, chorei pra você ficar So, eu não vou te perder Amém